Bom dia, quando nós nos conhecemos, começamos a namorar Não demorou muito tempo para a gente se amarrar Se eu queria, ela queria, era só eu achar Foi ficando diferente, veja onde foi, como está Se eu chego às vinte horas, ela vai rejeitar Já passada meia-noite, eu te espero pra jantar Eu cansado do serviço, ela nem deixou parar Eu não sei onde ela acha, tanto nome pra chegar Como é que é agora, gente? De repente ela grita e começa a dizer Volta lá pros seus amigos, que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo dia, todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam, ela acaba com mim Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer